Você tem o telefone do Cleiton? Vocês têm o celular do Cleiton aí? Deputado, tem? Se solicita, os deputados que façam o registro no ponto biométrico, no terminal, e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente dessa comissão. Registram-se as presenças das candidaturas do deputado, professor Wendel Mesquita, para presidente, e do deputado Duarte Bechir, para vice-presidente. Votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá a candidatura pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI, do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros. Os deputados deverão selecionar o candidato, a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando se o painel, se o voto foi computado. A presidência vai dar início, portanto, ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Confirmado. Confirmado também os demais? Ok? Ok. Então, o deputado Wendel recebeu três votos para presidente. Procâmbio eleito, portanto, para presidente, o deputado professor Wendel Mesquita. Votação para vice-presidência. A presidência submeterá, da mesma forma, a candidatura pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que, da mesma forma, tiver a maioria cipo de votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. O deputado deverão selecionar o candidato, a opção branco, se assim desejarem, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando se o painel, o voto foi computado. A presidência vai dar início, portanto, ao processo para a votação de vice-presidente. Em votação. Ok. A assessoria podia confirmar se os três votos foram computados? Ok. Então, inserce a votação, o deputado Duarte Bechir recebeu três votos para vice-presidente, proclama eleito para vice-presidente o deputado Duarte Bechir. Declaro, empoçado, como presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o deputado professor Wendel Mesquita, para quem eu passo a direção dos trabalhos a partir desse momento. E aproveito para parabenizar e desejar um ótimo trabalho, e que aquilo que puder e precisar, nós estaremos aqui à disposição, contando com aquilo que nós já temos de experiência nesse caminho tão bonito e tão vitorioso, mas lembrando aos dois parlamentares, que essa casa tem todas as assessorias pertinentes aos temas aqui discutidos. Mas a comissão tem um carinho muito especial por essa assessoria da comissão, que fez conosco um trabalho maravilhoso, aproveitou os momentos, compartilhou conosco dos trabalhos, e, se algo foi vitorioso, essa assessoria teve muito a acrescentar com a sua experiência e com a sua determinação. Presidente, eu passo a vossa excelência do comando dos trabalhos. Muito bem, quero aqui, na oportunidade, agradecer os votos recebidos dos meus companheiros aqui, tanto do nosso deputado Duarte Bechir quanto do nosso deputado doutor Paulo. Muito obrigado, e quero também declarar aqui, na oportunidade, declarando como vice-presidente, empossado nosso Duarte Bechir, nosso deputado. Quero dizer da alegria de poder assumir a presidência dessa comissão e dizer, deputado, quero, antes de dizer alguma coisa, te parabenizar pelo trabalho que você fez. Eu estava na Câmara Municipal aqui de BH, acompanhando os seus trabalhos aqui à frente como presidente, lá também a gente levantou muito essa bandeira e defendemos, durante os seis anos que estive como vereador, no segundo mandato eu tive a oportunidade de estar aqui nessa casa agora, mas vi de perto o seu trabalho, a maestria, a sua conduta, a sua condução, e tenho muitos amigos do segmento, dentre eles Juscel Mário, não pode estar aqui hoje, mas estará presente em diversas reuniões. Também a Michelle Siqueira, que está aqui hoje, é assessora do nosso senador, Carlos Viana, estive com ele em Brasília, na semana passada, falando da minha felicidade de poder assumir como presidente os trabalhos dessa comissão, e hoje a Michelle está aqui representando o nosso senador, que também impunha com muita galhardia essa bandeira, leve um abraço a ele, com certeza iremos construir muitas ações em conjunto, mas, voltando aqui ao nosso deputado, é um orgulho para mim poder dar continuidade, vou fazer o meu máximo, mesmo assim, acredito não ser capaz de chegar a tanta grandiosidade, a tanto trabalho que V. Exª desenvolveu como presidente, mas, por isso, fico feliz duplamente de tê-lo aqui como vice-presidente, para estar ao meu lado aqui, dando continuidade a esse trabalho. Semana passada, tive a honra de ser vice-presidente na Comissão de Cultura com o deputado Bosco, e disse a ele, pode contar comigo, que vamos somar muita experiência. E aqui também, da mesma forma que eu puder contribuir, mas tenho certeza que você, como vice-presidente, ainda continuará mostrando esse trabalho, irá nos ajudar muito nessa construção, e eu quero aprender muito com V. Exª, que fez um belíssimo trabalho. Então, fico feliz de dar a continuidade, você dar continuidade aos trabalhos nessa comissão, porque, com certeza, sendo presidente aqui sem o seu auxílio, não seria a mesma coisa de estar ao seu lado. Então, muito obrigado pelo carinho de me receber aqui como presidente, você que já vem aí de outros mandatos, e, com certeza, Minas Gerais tem ganhado muito com V. Exª, com tudo que você tem construído. Da mesma forma do nosso deputado, Dr. Paulo, que integra essa comissão, aqui não tem nenhum presidente, aqui tem uma comissão coesa, unísona, vamos caminhar juntos, é só uma formalidade estar aqui como presidente para conduzir as reuniões, mas o trabalho tem que ser em conjunto, e é assim que se dá o sucesso de qualquer trabalho na construção nossa de vida. Quando ela é feita em harmonia, em condução conjunta, aí sim nós alcançamos o objetivo, porque o objetivo maior é a gente poder deixar um legado, como V. Exª deixou, e continuará construindo ainda, mas V. Exª deixou um legado como presidente nessa comissão, que ele é orgulho para todo o Estado de Minas Gerais, não é, Michele? Michele, quando eu estive lá com o senador, e aqui descendo rapidamente com ela, ela contando toda uma parte do trabalho que vocês desenvolveram, das semanas, das audiências, das conscientizações, e a gente sabe que esse segmento da pessoa com deficiência é um segmento que precisa de pessoas que impuem com vigor, com galhardia, essa bandeira, porque nós temos que estar imbuídos desse espírito de transformação, tantas coisas ainda têm que ser feitas para esse universo. Eu tenho a oportunidade de conviver há muitos anos na Associação dos Surdos de Minas Gerais, pude estar à frente lá de vários projetos, dentre eles um projeto inovador, a primeira associação do Brasil que se propôs a construir um centro olímpico, e é aqui em Belo Horizonte. Então, eu tenho ali grandes amigos que me ligaram essa semana, quando saiu aquela reportagem no jornal, falando das presidências da comissão, para perguntar se, de fato, eu estaria nessa comissão, e ficaram muito felizes. E por aí vai, tantos outros segmentos, eu tive a oportunidade de estar nessa casa, antes de ser vereador, como assessor da presidência à época, o deputado Diniz Pinheiro, e aqui pude construir aquela luta junto às APAES, naquele momento difícil que o país passava com relação às APAES, participativamente no município de Belo Horizonte, da questão das escolas especiais, da inclusão, como educador que sou, como professor, tive a oportunidade de ser voluntário na APAES de Belo Horizonte, por mais de seis anos, e lá pude construir junto com várias outras lideranças do segmento, a Casa do Que Fazer, na época as mães dos alunos, alunos, a maior parte muito pobres, elas iam deixar os seus filhos e ficavam ali para economizar a passagem de ônibus, não poderiam retornar e depois voltar novamente, e ali elas ficavam sem ter o que fazer, e ali criamos um projeto social que hoje é referência, não só para Minas Gerais, mas para outros estados, a Casa do Que Fazer, que propiciou uma geração de renda para essas mães. Estive recentemente na APAES de Carangola, tenho visitado algumas instituições específicas para pessoas com deficiência, para os especiais que eu falo que são eficientes, esse D aí a gente tem que tirá-lo sempre. Então, eu estou numa alegria mesmo de poder estar aqui ao lado de pessoas tão competentes como os nobres deputados que aqui me circundam, e pode ter certeza que serei aqui um grãozinho de areia, mas somando força com tantas pessoas de bem competentes, nós vamos chegar aí sempre a objetivos maiores que é ajudar esse segmento. Muito obrigado. Encerro por aqui minhas palavras. Pela ordem, presidente. Vou suspender aqui a reunião por três minutos, só para a gente definir aqui o dia e o horário dos nossos encontros. Boa tarde a todos. Queria parabenizar e cumprimentar o deputado professor Wendel pela presidência dessa importantíssima comissão e também o deputado Duarte Bechir, com a sua longa experiência. E eu fico muito lisonjeado de poder fazer parte dessa comissão. Eu, na qualidade médico e médico do trabalho, tenho atendido muitas pessoas, pessoas com deficiência nas empresas, fazendo a inclusão dessas pessoas, e, de fato, fazendo com que elas sejam úteis às empresas, e não somente o número para cumprir a legislação trabalhista. Então, nós vamos, pode ter certeza, presidente, nós vamos estar trabalhando aqui juntos. Espero contar, quero contar com uma pequena experiência que a gente tem no setor, na área, na área de saúde, para que a gente possa estar trazendo para o Estado de Minas Gerais um diferencial nessa luta, nessa luta de inclusão que o nosso Estado, que o nosso país necessita. Em especial, há aquelas pessoas especiais que precisam de um olhar diferenciado, porque são especiais, de fato. Então, esse é o nosso trabalho, e estaremos trabalhando aqui esses dois anos arduamente, buscando o melhor para as famílias, para as pessoas, trazendo qualidade de vida para todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Arte Besti. Bom, como nós temos pouco tempo para algumas datas alusivas à pessoa com deficiência, no dia 29, agora, na próxima semana, nós vamos ter o dia das doenças raras. Então, nós já não vamos ter tempo de nos organizar para essa data, porque até convidar a participante, vir estabelecer pauta, eu pedi a assessoria. Ano passado, deputado Dr. Paulo, nós apresentamos o requerimento, e o que esse requerimento versa? Em pegar todas as datas alusivas às pessoas com deficiência, nós temos agora, em março, o dia da síndrome de Dow. Está aí o Léo, que é irmão do Dudu do Cavaco, que participa conosco aqui, brilhantemente, dessa comemoração e de outras também. E a gente já marcaria para a semana que vem, depois do Carnaval, porque terça-feira de Carnaval vai ser a data dessa comissão. Na outra terça-feira, já convidando as entidades representativas, a Manudal, as escolas estaduais, e nós criarmos o calendário de atividades das datas das pessoas com deficiência. A alusão às datas. A alusão. Então, nós teríamos já um calendário prontamente assegurado que essas datas seriam respeitadas, nós teríamos comemorações para todas elas. E depois, isso pronto, já com o calendário definido, as outras atividades que vierem, isso em decorrência do trabalho que a gente verificou nos últimos quatro anos, nós vamos ter condição de atender os outros segmentos, as escolas estaduais, por exemplo, está nos ligando aí, a Lurdinha está aí, foi superintendente educacional, as escolas não estão cedendo, o governo não está cedendo para as escolas especiais e para as APAES, o número de servidores é que precisa definir, porque o Estado está nessa situação de segurar a contenção de despesas. E, no caso das escolas especiais, isso não é segurar despesas, você está deixando de investir na qualidade de vida dessas pessoas, e nós vamos ter debate muito forte já na primeira quinzena de março, com vista à relação à educação especial em Minas Gerais. Então, eu queria pedir aos novos pares, pedir ao presidente, que nós já viéssemos terça-feira, depois da terça de carnaval, a gente apresentaria o requerimento hoje, a comissão, a assessoria, já comunicava, como o Léo está aí do Instituto Manudal, uma reunião, na primeira terça-feira, após o carnaval, para debater o calendário com as entidades representativas. Vinha as a teia, todos aqueles movimentos, aqui na terça-feira, e a gente já ficava devidamente um requerimento não meu, da comissão. Não quero ser autor, um trabalho da comissão, para a gente poder ter uma pauta, e essa pauta ser muito objetiva, que a gente possa alcançar os resultados esperados. Então, eu quero deixar só essa fala, se o presidente estiver de acordo, e também o deputado Paulo estiver de acordo, a gente já deixa o requerimento pronto, aprovado, do calendário... Não pode, então, pelo menos que a... Extraordinária. Pode ser, então, fica bom. Ótimo. Então, fica feito o pedido. Então, é isso, presidente. Obrigado. Quero aqui parabenizá-lo pela fala e dizer que, interessantíssimo, eu tinha até também feito um requerimento aqui, exatamente com esse mesmo teor, que é debater e elaborar a localidade de atividade junto com as pessoas e os segmentos também, que representam a nossa comissão. Então, excelente, a gente já até faz um aqui em conjunto, e não pela questão regimental, nós não podemos aprovar agora, mas a gente pode já convocar uma extraordinária para a gente aprovar esse requerimento, seis horas, tem que ter no mínimo seis horas, amanhã já pode ser convocado. Então, amanhã... Amanhã à tarde pode ser, na tarde, na tarde, 15 horas. 14h30. 14h30. Então, vamos convocar uma extraordinária, amanhã às 14h30? Isso. Só para aprovar o requerimento. Então, ok. Então, fica convocado aqui, uma extraordinária amanhã às 14h30, para a gente aprovar esse requerimento em conjunto da comissão, com a data já especificada no requerimento. Maravilha, presidente. Beleza. Então, vamos aqui, para encerrar, quero aqui indagar todos os membros da comissão, estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, às terças-feiras, às 16h. Perfeito. Ok? De acordo, deputado Paulo? De acordo, Bechim. Então, aprovado, nossas reuniões ordinárias acontecerão todas as terças-feiras, às 16h. É isso. Ok. Está ok. Requerimento é assim, depois está certo. Então, cumprida a finalidade da reunião, agradeço todos os presentes, todos aqueles que acompanharam esta eleição, esta reunião especial, e quero convocar aqui os membros para a reunião extraordinária, amanhã, às 14h30, para apreciação das proposições da comissão. Ok? Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.